A Bahia é mãe, ela é linda, ela é toda, ela é sua É meu manto, meu canto de rua, meu descanso, meu colo, quem me pariu? A Bahia é luz, é morada do mundo, maninha Da maré e do rio, é rainha, o meu canto de liberdade Canto essa barreira pra você Bahia, minha força feminina Bahia, minha santa, minha filha Eu sou feito de você Bahia, Bahia Minha força feminina Minha santa, minha filha Eu sou feito de você Bahia, minha filha Ah 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 Ah